Você, tome juízo, não deve proceder a ser Marcou um encontro comigo e não apareceu Você, tome juízo, não zumbi dos sofrimentos mesmo Você, tome juízo, não deve proceder a ser Marcou um encontro comigo e não apareceu Você, tome juízo, não zumbi dos sofrimentos mesmo Você vai pedir perdão de tudo o que aconteceu Mais tarde não quero choro nem que falem E o culpado foi ele Você, tome juízo, não zumbi dos sofrimentos mesmo Você, tome juízo, não zumbi dos sofrimentos mesmo Você vai pedir perdão de tudo o que aconteceu Mais tarde não quero choro nem que falem E o culpado foi ele Você, tome juízo, não zumbi dos sofrimentos mesmo Você, tome juízo, não zumbi dos sofrimentos mesmo